Começou, hein? Calma aí. Tranquilheza aí, tranquilheza aí, deixa atirar. Está protegido, deixa atirar. Tranquilheza. Fala aí, irmão. Conseguiu, está empurrando aí dentro? Conseguiu, está aqui. Os vagabundo estão querendo entrar. E a gente está mantendo aqui. Já teve três tiros já. Fica ligado aí, fica ligado aí. Vem, vem, vem. Sai daí, câmera. Sai daí, câmera. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Está comigo. Calma, calma. Vem aqui atrás. Estou contigo. Segura aqui. Qualquer veículo que a gente vai, eu sento nessa posição aqui. E eles conseguiram acertar ali. Aqui. Aqui. E um aqui também. Isso aqui foi o primeiro. Você foi o primeiro.